Bom dia pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui porque acordei hoje a descabelada mesmo direto para fazer essa gravação para vocês, porque começou a semana de burro e eu estou muito feliz com isso a gente realmente não esperava, eu pelo menos não tinha essa informação, mas a do Terra começou e começou já muito bem, porque ela começou com ylang-ylang, você compra o ylang-ylang e você leva o orégano, uma dupla maravilhosa e eu vou aqui trazer para vocês um pouquinho sobre cada um dos olhos, beleza? Então, eu vou falar sobre a Fabi Correia e fica até o final para você aprender comigo um pouquinho sobre esses dois olhos essenciais. Eu vou usar com base dois livros para a gente conversar, o primeiro deles é esse aqui, Fundamentos Essenciais, que eu acho muito bacana e o outro que eu vou usar é esse aqui, O Poder dos Olhos Essenciais, esse cara aqui é muito bom para a gente falar do vibracional, da parte emocional dos olhos e esse aqui para a gente saber as aplicações práticas para o nosso dia a dia. Então, vamos começar? Ylang-ylang, olha o ylang-ylang, principais usos indicados por esse livro aqui, baixa libido, impotência, infertilidade e desequilíbrio hormonal, a gente pode utilizar no abdômen, no pulso ou mesmo colocar debaixo da língua, tomar em cápsula, equilíbrio e pressão alta, você vai aplicar na parte de trás, do pescoço, na testa, atrás das orelhas, inalar com a mão em concha, o ylang-ylang, claro que quando a gente for aplicar, a gente vai aplicar ele diluído, né gente? Então, atenção a isso aí, tá? Batimentos cardíacos irregulares e palpitação, eu vou também passar na sola dos meus pés, passar aqui na região cardíaca, inalar na mão em concha, fadiga adrenal, mental ou cardíaca, perda de vontade ou apatia, e aí eu vou aplicar na área afetada, né? Se for mental, se for adrenal, se for cardíaca, ou posso tomar em cápsula, né? Ansiedade, frustração, estresse e medo, posso colocar no meu difusor de ambiente, inalar com a mão em concha, aplicar sobre o nariz ou na sola dos pés, queda de cabelo, eu vou massagear o cara cabeludo, então imagina fazer um shampoo para queda de cabelo, por exemplo, com alecrim, ylang-ylang, melaleuca, gente, vai dar coisa boa com certeza, tá? E equilíbrio emocional como um todo, ainda mais feminino, porque afinal de contas a gente está falando de um óleo que ele atua nos nossos hormônios femininos, tanto é que ele atua lá em baixa libido, em potência, em fertilidade. A parte do vibracional, como eu disse, eu vou pegar aqui do livro da Marisette, para a gente conhecer juntas, ou juntos, e veja que coisa incrível, o ylang-ylang é o óleo da criança interior, poderoso remédio para o coração, o ylang-ylang reconecta o indivíduo com o seu infantil e a pureza, coisas simples do coração. Ele incentiva a brincadeira e restaura a natureza infantil e inocência, auxilia no acesso à intuição ou ao conhecimento do coração. Ylang-ylang também é um poderoso remédio para libertar traumas emocionais do passado, é um apoio fantástico no trabalho de regressão e outros métodos de cura emocional. Auxilia pessoas na libertação de emoções, como raiva e tristeza. Sentimentos que foram enterrados no interior são facilmente trazidos à luz com o uso do ylang-ylang. Ele possibilita a cura emocional para que ela flua naturalmente, nutre o coração, através desse processo. Lembra o indivíduo que a alegria pode ser sentida e vivida mais plenamente, permitindo ao coração uma gama completa de emoções. Olha que olha incrível, gente. Agora vamos falar do orégano, beleza? Aqui de novo, orégano, principais usos. Garganta inflamada e amidalite, gargarejo, passar topicamente, né? Dor de ouvido também, eu uso muito com melaleuca passando aqui topicamente. Vírus, infecção bacteriana, inflamação por estofilococos, vermes, antiparasitar intestinal, então a gente pode tomar em cápsula para isso. Verrugas, calos e aftas, você vai passar diluído no local. Pneumonia e tuberculose, diluído ou puro na sola dos pés. Aumentar a progesterona, você pode tomar em cápsula. Infecção urinária, pode tomar com capim e limão em uma cápsula. Gente, orégano é super forte. Então, se for ingerir, vai ingerir numa cápsula. Mas vocês vão ganhar o orégano touch. Então, vocês vão poder passar. Ele já vai vir diluído, pronto para vocês passarem. Então, se vocês quiserem, ele já vai estar pronto para passar na garganta, para passar no ouvido, para passar na região intestinal, para passar para um pé de atleta, para uma micose, para uma cândida. Quer dizer, não vai passar lá na cândida, mas você vai passar aqui na região do baixo ventre, também para uma infecção urinária. E assim por diante. Então, o orégano touch, vocês vão poder usar para todas essas questões. Mesmo o touch, ele é super concentrado. Então, eu peço para vocês prestarem atenção e testarem a sensibilidade antes, porque eventualmente vai ter que diluir um pouco mais. Tá bom? A gente não sabe qual é a diluição que a doterra coloca dentro dos vidrinhos do touch. Essa informação, ela não é disponibilizada. Então, a gente tem mesmo que fazer um teste de sensibilidade. Vamos conhecer um pouquinho sobre o emocional do orégano. Olha que incrível! O óleo é o óleo da humildade e do desapego. O orégano corta a indecisão da vida e ensina as pessoas a fazerem o mesmo. Ele remove bloqueios, limpa a negatividade e afasta os apegos negativos. É um poderoso óleo e pode mesmo ser descrito como forte ou intenso. O orégano aborda a necessidade de uma pessoa estar sempre certa. Tem alguém aí assim? A pessoa que necessita do orégano pode tentar converter outras pessoas em suas próprias opiniões fixas. É aquela pessoa que ela é, tenta, tá sempre convencendo os outros de que o dela é o que faz sentido, de que o dela é o que tá certo e que mais nada tá correto. No nível mais profundo, orégano dissipa materialismo e apego que dificulta o crescimento e o progresso do indivíduo. Enquanto estiver usando orégano, uma pessoa pode se sentir encorajada a terminar um relacionamento tóxico, parar um trabalho opressivo ou terminar uma dependência ao longo da vida. Então, cuidado! Esses apegos tóxicos limitam sua capacidade de sentir uma ligação saudável com o divino. Orégano incentiva a verdadeira espiritualidade, convidando a alma a viver o não-apego. Ele ensina que a devoção com o poder superior inclui deixar a rigidez, termosia, anexos negativos e materialismo. Viram como é incrível também o lado vibracional dos olhos essenciais? Então, não perde essa promoção. Vai lá aproveitar. Seja você cliente, seja você uma pessoa que ainda não é cliente, mas você quer ter esses dois olhos na sua vida, tá bom? Se você ainda não for cliente, pode falar comigo. Mas se não, fiquem aí à vontade para aproveitar essa promoção. Beijo e até a próxima!